Hoje o Centro de Zoonoses de Presidente Prudente começou o trabalho de aplicação de inseticida contra o mosquito palha no residencial São Paulo. No bairro, uma mulher de 60 anos foi diagnosticada com leishmaniose. De parede em parede, é assim que o veneno contra o mosquito palha precisa ser passado nas casas. O motivo é simples, é onde o inseto, que é bem pequeno, costuma se esconder. Os moradores foram avisados um dia antes da borrifação e tiveram que deslocar móveis e ficar fora das casas, pelo menos por meia hora depois da aplicação. Deu um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? Eu levantei bem cedinho e fui tirando os móveis todos do lugar, desencostando da parede, tudo, né? Conforme eles pediram. Dá um trabalhão, né? É, bastante, mas é por causa da saúde, não só nossa, mas igual eu tenho um filho pequeno, então não tem preço que compensa. A borrifação num bairro da Zona Oeste de Presidente Prudente é realizada por conta da confirmação de um caso de leishmaniose humana. É uma idosa de 60 anos que permanece internada. Ela é a segunda pessoa infectada este ano na cidade. Em abril, um homem de 75 anos morreu por complicações da doença. Os vizinhos estão preocupados. Porque pode levar vidas todos, animais, né? É perigoso, a gente tem que ter atenção mesmo, tem que ter cuidado, sim. A gente ficou muito preocupado, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Se todos os vizinhos fizerem a parte dele, eu creio que esse problema vai ser resolvido rapidamente. Os agentes farão a borrifação de 60 casas aqui no bairro, que é o raio de ação do local onde teve a contaminação em humanos. Mas para se ter ideia, é um trabalho tão minucioso que vai levar, em média, uma semana para ser concluído. Segundo o médico veterinário responsável pelo CCZ, esse procedimento é fundamental para impedir uma infestação do mosquito palha. O bairro teve um grande número de cães contaminados. Aqui no bairro e nos bairros adjacentes, nós temos mais de 100 cães positivos com leishmaniose nesse último período de praticamente dois anos. A melhor maneira de evitar o pior, sem dúvida, é a prevenção. Tarefa de todo mundo. Todo matéria que está apodrecendo no quintal. Então, fazer o recolhimento disso, dar o acondicionamento correto no lixo, não tirar daqui e jogar num terreno baldio próximo à sua residência, que o problema só vai mudar de endereço e muitas vezes vai afetar você também e na sua residência.